E aí, meus nobres espectadores do canal Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de Mangás! Oportunidade que eu comento brevemente aquelas publicações que eu sigo de forma periódica. Lembrando vocês que está rolando uma promoção no site da Amazon, a Editora da Semana, que é a JBC. Basicamente, publica Mangás, né? Compre 4, pague 3, o mais barato é grátis. Oportunidade aí pra vocês finalizarem algumas coleções que são lançadas pela Editora JBC. Essa promoção é válida até o dia 29 e você pode comprar pelo link que está na descrição desse vídeo. Vamos começar aqui, galera, por Dragon Ball Super Vol. 8, publicação da Editora Panini Comics, com a supervisão do Akira Toyama com o Toyotaro. E, galera, eu particularmente tenho gostado dessa série de Dragon Ball Super. Já não tem mais aqueles problemas de impressão da gráfica São Francisco. Essa edição aqui tá bem bacana, né? Redondinha. A continuação do torneio envolvendo aquelas dimensões, universos, na verdade, não dimensões, e somente uma delas vai permanecer viva, as outras serão extintas. Então, nesses universos, são selecionados diversos lutadores, os mais gabaritados, pelo menos supostamente. Nós fomos apresentados a duas Super Saiyajins, que são do sexto universo. Personagens bem poderosas e, obviamente, o mais casca grossa, a pedra no sapato de todos, é o Jiren, que o Goku tá enfrentando no mano a mano. Aí temos vários combates que são bem legais, do Vegeta com o topo. O Frieza, que tem uma participação realmente muito interessante, acaba roubando as cenas, exatamente por aquele ar vilanesco que ele tem, né? Você não sabe que atitude ele vai tomar, você sempre fica desconfiado dele. É uma trama que você já viu duzentas vezes, mas, ao mesmo tempo, ela é bem escrita, tem ótimos desenhos, é um bom entretenimento. Então, eu acredito que Dragon Ball Super, ainda que não seja a coisa mais original, bebe do próprio clichê da própria série Dragon Ball, eu acho que vale a pena e tem me divertido, mas é uma publicação apenas ok. O próximo material é Slandank, volume 18, da editora Panini Comics, do mestre Takeriko Inui, o mesmo autor de Vagabond, e é um dos meus magás preferidos da atualidade. Cada volume é um deleite, muito bem escrito, muito bem desenhado, com uma trama envolvente, empolgante. Aqui nós temos a continuação dos treinos do Sakuragi, né? Após o colégio dele vencer o torneio da província, agora eles foram para o intercolegial, um nível mais alto. Eles vão enfrentar o colégio Toyotama. E o Sakuragi acabou treinando separado de outros membros da equipe, porque ele era o cara, tecnicamente falando, o mais fraquinho de todos. Então, ele foi lá e fez os 20 mil arremessos. E você fica naquela expectativa, será que quando tiver a primeira partida, o Sakuragi vai mostrar toda essa evolução técnica dele? Bom, eu não vou estragar a surpresa de vocês, leiam a publicação, mas nós temos novamente uma partida muito tensa, com mudanças estratégicas dos técnicos que fazem todo o sentido. Isso que é foda, parece que realmente você está acompanhando uma espécie de reality nos bastidores, um time de basquete que está em franca ascensão. Realmente é uma publicação muito bem escrita, como eu disse, conta com ótimos desenhos. Olha só! Olha só! Um material realmente de muita qualidade e com novos jogadores que são, assim, muito bons sendo apresentados aos leitores. Então, galera, corram atrás, porque realmente é um mangá de muita qualidade. O próximo material é o Kutu no Ken, volume 4, publicação da editora JBC. E nessa série, que tem uma mistura aí de Mad Max com Kung Fu, além das várias referências cinematográficas ao próprio Mad Max, nós temos um grandalhão com um anão que anda no ombro, é do Mad Max, a Cúpula do Trovão. É, é o Mad Max 3. Eu adoro a série Mad Max. Mas, de qualquer forma, o Kenshiro agora, ele vai se digladiar contra o seu irmão, o Jag. Esse irmão, ele tem uma birra do Kenshiro, que é o irmão mais novo ali de uma família, por ele ter conquistado o Punho da Estrela do Norte, que é aquela técnica muito letal dos pontos de pressão, que cabeças explodem, uma técnica realmente muito apurada. E aí, o Jag, ele acabou tomando algumas atitudes na vida dele, que acaba comprometendo a moral dele de querer se tornar um artista marcial de excelência, dominando essa técnica que é tão mortal. E aí, o Kenshiro vai acabar confrontando esse irmão, e outro que também vai dar as caras ao final da publicação. Mas não é bem assim. Como assim, Fernandão? Você tem que ler a publicação. Galera, realmente é uma série muito bacana, com uma ótima arte, apesar de ser muito previsível cada um dos combates. Mas o que eu acho interessante nessa série, são as relações interpessoais e os personagens que acabam dando as caras nessa publicação. Então esse desenvolvimento dos inimigos, da família, do Kenshiro, ele é realmente bem interessante, e é uma série que eu particularmente gosto. Eu acho que é um material bem escrito, tem um desenvolvimento legal, ainda que seja clichê. Mas é um clichê entre aspas, pois essa é uma das primeiras séries desse Telemografia Shonen, né? Onde nós temos Dragon Ball, Jojo's Bizarre, Naruto, Cavaleiros, One Piece, entre várias outras. Mas tem uma construção aqui realmente bem interessante. O próximo material é Cavaleiros do Zodíaco, Lost Canvas, volume 14, publicação da editora JBC, que vai trazer um foco no Cavaleiro de Leão, o Regulus, que é o mais jovem dos Cavaleiros de Ouro, um prodígio, ele tem uma habilidade de aprendizado muito rápido, uma técnica apurada, tem-se uma expectativa sobre ele, de que ele pode se tornar o Cavaleiro de Ouro mais poderoso de todos, exatamente por essa precocidade, e ele vai enfrentar o Cavaleiro, o Espectro de Behemoth, o Violet, a Estrela Celeste da Solidão. E ele vai botar a prova se ele realmente é um prodígio ou não. E nós temos também o Cavaleiro de Ouro de Ares, né? consertando algumas armaduras, colocando o seu sangue, algo que a gente viu na série original dos Cavaleiros do Zodíaco. Basicamente, nós vamos ter esse confronto do Cavaleiro de Ouro com esse espectro, muito bem escrito e bem desenhado, uma condução de história que empolga. Você quer saber um pouquinho mais sobre o Cavaleiro de Ouro de Leão, que é também um personagem bem carismático, ele tem um estilo mais molecão, inexperiente. Então, os autores souberam realmente caracterizar o Cavaleiro de Leão aqui, distinguindo ele em personalidade e atitudes dos outros Cavaleiros que são mais experientes. Uma série que vale a pena você acompanhar. Para finalizar, A Menina do Outro Lado, volume 3, do mangaka Nagabe, publicação da editora Dark Side Books, onde nós temos uma história mais sombria e ao mesmo tempo poética. Ela é narrada de forma mais lenta, ainda que nesse volume as coisas aconteçam de forma um pouco mais rápidas, dinâmicas. A Shiva, que é uma garotinha que vive numa floresta afastada de toda a humanidade, onde existem monstros, um perigo de contágio, ela acaba sendo criada pelo Sensei, que é exatamente um monstro. Então a humanidade que está separada, por isso que a menina do outro lado, eles têm bastante as florestas, esses monstros, então eles sempre estão armados. E a Shiva, ela está em busca da sua família, em especial da sua tia, que saiu e falou que retornaria para buscá-la. E no final do volume 2, a gente vê o encontro das duas na floresta. E aqui nós vamos ter o desenrolar dessa trama, mostrando que nada é o que parece. A Shiva acaba indo junto com a tia, o Sensei tenta resgatá-la, acontecem algumas coisas ali na cidade, algumas explicações, e as coisas voltam novamente para essa cabana. Galera, realmente é uma história muito bem conduzida, tem aquele elemento de mistério, num tom mais poético, lírico, uma arte muito boa. Eu gosto desse tipo de traço que traz uma calmaria e ao mesmo tempo algo sombrio, espreitando. Realmente, um mangá muito bom, com uma pegada bem diferente do que se está acostumado. Vou mostrar aqui um pouquinho mais da arte para vocês. Galera, fica a dica da menina do outro lado da editora Darkside Books. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, fazer as suas compras, ter os links aqui do canal Central do Aqueza. Aproveitem a promoção que está rolando da editora JBC. Um abraço para todos vocês e fui! Tchau, 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 tchau.